E aí galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês e no vídeo de hoje especificamente sobre o assunto é um assunto um pouco diferente do meu padrão de falar mas também é um pouco de informação pra vocês pra efeito de manter vocês sempre atualizados Bom, antes de eu começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, aqui na barra de notificações ativa o sininho e se mantém aí sempre atualizados com as novidades aqui do canal Bom, hoje eu vou falar sobre uma questão que pega um pouco no pé da gente que é a questão de produtos importados e na questão de homologação Então, eu tô com o meu Garmin aqui, pra exemplo O que eu vou falar? Não vou falar do Garmin, tá? Vou falar na questão da homologação dele Então o que que acontece? A Garmin, com o celular ou outros equipamentos que a gente compra pela internet principalmente AliExpress, Amazon ou similares eles têm a questão da homologação no Brasil que é a questão da Anatel da questão da radiofrequência, aquela coisa toda E o que tá acontecendo? Muitos brasileiros estão tendo um susto quando estão comprando o aparelho de fora que estão sendo cobrados fora as tarifações padrões que são os impostos a questão dos correios tá vindo mais um presente eu posso chamar de Kinder Ovo da importação que é o custo de homologação Então o que que tá acontecendo? Você tá comprando, por exemplo, um Brighton lá fora que tem a homologação no Brasil de um modelo apenas que eu vendo aqui agora os demais modelos não são homologados então a Anatel está cobrando juntamente com a Receita Federal um custo de 200 a 500 reais ou seja, os 200 reais é pra aquele caso do usuário doméstico que é pessoa física que comprou o celular, por exemplo, pra uso pessoal e vai utilizar aqui se for pessoa jurídica pelo que tá dizendo na reportagem da UOL que eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês eles dizem que para pessoa jurídica pelo que eu entendi na reportagem é cobrado 500 então se, por exemplo, eu no meu caso como empresa vou fazer uma compra de um produto importado sem a homologação no Brasil eu vou ser cobrado e aqui antes de eu receber o equipamento por exemplo eu comprei um Brighton 530 para vender na loja o 530 no Brasil somente os importadores que trazem pra cá oficialmente a Brighton no Brasil não traz então o que vai acontecer? esse aparelho vai parar na Receita Federal ele vai ser aberto vai passar por um teste que eles chamam aqui de interoperabilidade então quer dizer o que significa esse teste, Max? eles vão pegar o equipamento vão testar se o aparelho não afeta outros como é o padrão de teste de homologação e com isso então, por exemplo o que vai afetar aqui no caso deixa eu pegar aqui a reportagem mais completa pra vocês então vai se aplicar, por exemplo celulares, computadores aparelhos de radiofrequência qualquer aparelho do tipo as únicas exceções que eles colocaram aqui no caso por uma questão de de utilização que é outra declaração que não tem nada a ver com esse caso é aparelho com interface Wi-Fi ou Bluetooth que tem uma declaração específica no caso do GPS ele até acaba entrando com a homologação da Anatel por questão da radiofrequência então assim ah, então mas o meu Brighton não escapa? não, o meu Brighton não escapa tá? Garmin? é outro celular? ah, eu quero comprar um iPhone vou comprar uma um Motorola Samsung vai dar problema, gente então ah, quase me esquecia SRAM ETEP ah, eu vou sonhar com o meu conjunto SRAM ETEP eletrônico de Speed lindo aí você vai pagar um horror do imposto mais o presente da Anatel aqui no Brasil eles alegam que esse dinheiro vai para um chamado sistema FISTEL que é a Fundo de Fiscalização das Telecomunicações bom, gente isso não é culpa da gente não é culpa minha então estou avisando fiz o vídeo mais para avisar vocês tá? como eu disse eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo tá? então vocês poderem ver a reportagem da UOL porque eu não vou brincar com esse tipo de assunto né? e aí você tire as suas conclusões e aí compartilhe com o seu amigo com os seus conhecidos para poder avisar ele também porque a ideia foi mais para alertar vocês aí para não tomar susto depois quando comprar o seu produto importado e querer xingar o fabricante ou coisa do tipo lembrando é claro também que os produtos importados em alguns casos no Brasil não possuem garantia tá? o que significa isso? por exemplo vou comprar um SRAM como eu acabei de mencionar você não vai ter garantia no Brasil porque a ProParts não vai dar atendimento por questões da lei de leis no Brasil tá? então qualquer dúvida comenta aqui compartilhe tem informação é real não vou passar informação falsa para vocês né? e qualquer coisa a gente fica à disposição Max Bike SP a sua bike shop na internet